É hora do Alerta Miráculos! Parece que tem heroína nova na área! Que joia é essa que a Juleika tá recebendo? Pode ser uma pulseira, um bracelete, uma tornozeleira... E o mais importante, qual será o seu poder? Essa e outras bombas estão vindo por aí! Fiquem ligados na nova temporada de Miráculos! Música